Olá, bem-vindos ao meu canal, neste vídeo vou-te mostrar como faço sabre n'omte, umas bolachas areadas, deliciosas, ótimas para acompanhar com um chazinho ou um copinho de leite. Vais precisar de 90 gramas de manteiga a temperatura ambiente, 60 gramas de açúcar, 20 gramas de gema de ovo, 3 gramas de sal fino marinho, 150 gramas de farinha T55 peneirada e de 20 gramas de gema de ovo misturada com 20 gramas de água. Começar por bater a manteiga até ficar bem cremosa. Depois, acrescentar o açúcar. Música Na seguida, a gema. Música Depois, o sal. Música E por fim, a farinha. Música Mexer até ficar tudo homogêneo. Música 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 E está pronta a massa. Música Super rápido e simples de realizar. Agora, é só engolhar em firme alimentar. Música Levar ao frigorífico por 2 horas. Música 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 Diz-me como é que ficaram as tuas bolachas e quais as receitas que gostarias de ver aqui no canal. Música Música Passadas as tuas bolachas, retirar o frigorífico e esticar a massa com 3 milímetros de espessura entre duas folhas de papel vegetal para ser mais fácil. Música 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 Se for difícil de descolarem, é porque a massa já está a aquecer e a ficar mole. A solução para isso é super simples, é só pôr no congelador alguns minutos até voltar a ficar fria e dura. Assim já é mais fácil para depois para descolar. E a massa que sobrou, não deitar fora. É só juntar tudo e esticar novamente entre duas colheres de papel digital para mais biscoitos. De seguida, pincelar com a mistura de gema de ovo e água. E reservar no frigorífico por 20 minutos. Enquanto isso, pré-aquecer o forno a 180 graus. Depois, pincelar novamente. E fazer os desenhos por cima. As bolachas não têm como característica de ter este desenho feito com um garfo. Música 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 Depois, levar ao forno durante 15 a 20 minutos a 180 graus. De seguida, retirar do forno e pôr logo em cima de uma grelha a arrefecer. Música Depois, estão prontas a saborear. É só correr e fazer o teu chazinho ou ir com o teu copinho de leite. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Daqui lá, encontro-me nas redes sociais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto